Mante notícias Do mundo de lá Diz quem fica Me dê um abraço Venha me apertar Tô chegando Coisa que gosto É poder partir Sem ter plano Melhor ainda É poder voltar Quando quero Todos os dias É um vai e vem A vida se refete Na estação Tem gente que chega Pra ficar Tem gente que vai Pra nunca mais Tem gente que vem E quer voltar Tem gente que vai Quer ficar Tem gente que veio Só olhar Tem gente a sorrir E a chorar E assim Chegar e partir São só dois lados Da mesma viagem O trem que chega É o mesmo trem Da partida A hora do encontro É também despedida Despedida A plataforma Desta estação É a vida Desse meu lugar É a vida Desse meu lugar É a vida É a vida É a vida É a vida A hora do encontro é também despedida A plataforma desta estação é a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar É a vida É a vida desse meu lugar É a vida desse meu lugar